Olha se não é vocês aí me assistindo do outro lado da terra, minha tropa, minha mochada! Sem fazer o sotaque de um cowboy, hoje iremos limpar esterco de vaca, iremos viver a vida de um cowboy há mais de mil anos atrás, é isso? Não! Porque hoje é dia de jogar Red Dead Redemption 2! O que eu tô fazendo? Eu não sou o BRKS Edu pra jogar jogo de console, né cara? A galera quer ver FIFA Mobile. O criançada vai estar nos comentários, Rafa, cadê o FIFA Mobile? Eu quero o FIFA Mobile! Hoje é jogo de cowboy. E aí começou a história, rapaziada. O pau vai comer porque a chibata vai cantar e o Rafa, o modo cowboy ativado, ó. Vai botar bala pra comer. Ali tá um velho com o seu javali, esse aí pra quem não conhece é o Marcelo Fidipaldi, ele mesmo. Eu tô explicando a história porque eu sou tipo Alain Zóquio, eu sou expert em todos os jogos. Então já vou passando, dando aquela introdução do BRKS Edu. E é isso galera, aí vocês estão vendo, né? A cueca que ele usava pra caçar leões. E leão, né? Tem leão lá nessa região. E galera, esse jogo se passa em 1899, na Era dos Pistoleiros e Fora da Lei. A Era dos Pistoleiros e Foras da Lei chegava ao fim, beleza. Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. Vamos ler uma historinha, só pra gente, na hora que chegar na gameplay, não ficar meio perdido, né, cara? Então a gente vai dando uma contestabilidade aqui, casa grande. É, eu já botei até minha roupa de faroeste, porque hoje eu quero ver a bala gritar. Eu lembro que o começo desse jogo é um pouco lento, rapaziada. A gente começa aqui num nevoeiro e essa parte vai cansar um pouquinho. Vamos ter que parar em algum lugar. O Arthur saiu pra procurar. Mandei ele na frente. Se não pararmos logo, vamos todos morrer. Esse tempo já é maio. Só espero que as autoridades estejam tão perdidas quanto nós. Arthur, alguma sorte? Eu encontrei um lugar onde a gente pode se abrigar. Deixa o Dave descansar até... Você sabe. Olha o cavalo-tordilho negro. Tinha um cavalo-tordilho negro. Mano, esse aí tá parecendo o cavalo do Shadow of the Colossus, cara. Ha, que lindo! Mano, eu tava ansioso pra jogar isso aqui. Eu espero que vocês deixem muito like. Aí começou o capítulo 1, tamo chegando aqui. O Indiana Jones da 25 de Março tá chegando aqui numa cabana véia. E parece que a galera ali tá passando frio, né, cara? Esse é o roteiro. Aí chegou a Marie Claire ali também passando frio, né? Aí chegou a galera passando frio com o corpo ali todo... É... Talvez tendo um início de... Ih, tá todo vermelho. O maluco ali já foi de hipotermia. E a gente chegou aqui os três pistoleiros do além. Esse é o resumo da história. Agora a gente vai dar uma andada de cavalo na neve. Agora é a parte do GTA do faroeste que eu queria, hein? Vai, Kipocotó! Eu espero que vocês tenham paciência e não saiam do vídeo porque essa parte é um pouco lenta, mano. Eu vou tentar botar sebo nas canelas do cavalo aqui na neve. Pra gente chegar na hora que a gente chega no acampamento já. Pelo que parece, esses caras tão fazendo uma migração aqui, né? Tá um frio do caramba. Vou usar o Control aqui pra reduzir a velocidade do meu cavalo. Precisamos aquecer e alimentar aquela gente. Pelo menos não vamos ter o Pinker Tons nos seguindo. Mas alguns dias estaremos do outro lado. Você tem que me ajudar a recuperar o moral deles. Isso é o único que posso contar agora. A gente chegou aqui num lugar que a gente tá vendo ali. Daqui a pouco desce o Mike Azalski com o outro lá na charrete, no meio da neve, cara. Parece onde os caras do Monstros SA caiu. Aqui tem um ranchinho naquela direção, certo? Tem alguém lá? Sim. O lugar está fervilhando de luz e barulho. Mano, o Sunley tá lá, cara. O Sunley do Monstros SA deve estar lá. Ha, ha, ha! Que lindo, Rafa. Eu gosto de ver você jogar jogo de cowboy, Rafa. Eu gosto. Vamos ver só no cavalo do cowboy. Bora, cavalo, Pocotó. Mano, mas aqui pra aparecer um lobisomem também dá dois tapas, hein? Olha a lua cheia. Mano, eu tô sentindo frio por esses caras, velho. A neve tá batendo aqui, né? Vamos achar logo o lugar aí. Botar esses cavalos no lugar aí, né? Bora, velho, bora. Mano, o cavalo perdeu a mão aqui, velho. Bateu a cabeça na arpa. Mano, meu cavalo tá louco. Vai, vai, vai. Vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Vai no cavalinho. O quê? Olha, Potoque, 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 Potoque. Segura no cavalo. Se não vai cair do galope. Deixa eu falar com o Mica. Mano, eu acho que pelo jeito aqui, ó. Eu tô fazendo palhaçada. Já perdi a meada da história. Eu acho que ele tá perguntando se tem alguém perseguindo a gente. Parece que a gente chegou na vila que a gente tava procurando com pessoas. Ah, mano. Ah, aqui o Maikazaus que o Stanley vão tá. Eu tenho certeza que foi aqui que eles desceram lá pra procurar a... A bull, mano. O maior cenário do Mons S.A. aqui, cara. Bora, cara. Não precisa chegar nesse vilarejo. Meu cavalo vai morrer aqui de hipotermia. Meu cavalo só tá com as patas congeladas. O Tordilho Negro não vai aguentar, meu irmão. O Tordilho Negro já tá branco de neve. Chegamos nos... Ah, rapaziada. Eu tô achando que esse lugar aqui, ó. Ele não é tão pacífico assim, não, cara. A gente vai chegar no gaiato. E as pessoas aqui é tipo aquelas véias lá do Resident Evil 4. Já vão tentar descer a foice na nossa cabeça. Segure o E pra amarrar o cavalo. Amarra o cavalo aí, ó. Ai, tem até que amarrar o cavalo, meu irmão. A gente tem que seguir o Dutch aqui. Calma, Dutch. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou perito de guerra, meu amigo. Vocês dois, não fiquem à vista. O homem sozinho é muito menos intimidador. Que três degenerados mal-educados. Parece que a gente vai ter que se esconder aqui, cara. Já vamos escondidinho, porque a gente vai ter que ativar o modo furtivo aqui, tá bom? Ah, tem um cavalo ali na frente. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou... Mano, aqui deve tá rolando nessa baiuca aquelas festas de... Sabe quando chega e tá todo mundo tomando chope? Vai até o estábulo para se proteger. Mano, pelo que eu tô pensando aqui... Não, a gente não pode ficar na vista. Então o estábulo é aqui, não é? O estábulo é esse aqui, cara? Mas isso aqui parece o banheiro do Shrek, velho. O Shrek vai tá cagando aqui dentro. Sai! O que disse no estábulo? Meu Deus, eu sou muito burro, mano. Ah, o estábulo tá aqui atrás. É porque eu fui no lado do estábulo e esse bobo aqui falou que não era pra mim ir. Pra mim, a gente tinha que abrir essa porta com bicuda aqui e já descer bala em todo mundo. Aqui? Mano, onde é que é o estábulo? O que eu saiba o estábulo é onde tem cavalo. Seu burro! Mano, o que vai ter de gente me chamando de burro aqui? Porque os caras tão acostumados a ver o Alanzoca jogando Alanzoca em dois minutos. Destrói qualquer puzzle do God of War, né? Cara, eu já fui no banheiro do Shrek. Já fui em tudo. O estábulo deve ser aqui, então. Retorne! Como é que é o estábulo? Eu tô ficando pistola com esse cara, mas eu acho que a gente tem que ficar aqui, ó. Eu acho não. Eu acabei de olhar a gameplay da Alanzoca pra descobrir. Com licença. Paz e eu com aquele pescoço de vizinha fofoqueira olhando tudo a treta. Ele vai pedir pra um véio pros caras ali. Vamos tomar uma chibata aqui, mano. Vocês querem ajuda? Nós queremos ajuda. Se não der ajuda, não vai largar a bala. Tem um problema. Tem um cadáver aqui. Ih, eles matam todos os visitantes. Mano, é agora. Japão aqui. Já acabou. Ai, a bala! Ai, ele gato! Matou até o cavalo comigo. Ai, ai, ai! Tá pega, mano. O cara vai morrer na primeira trocação. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Acabou a palhaçada. Vai tomando. Já sobe e capa, rapaz. Tem mais, tem mais, tem mais. Aonde, aonde, aonde? Mano, descemos a bala em todo mundo. Enchimos o rabão deles de bala. Invadimos o barraco dos cria aqui, velho. Agora é tudo nosso. Tudo nosso e nada deles. Pelo que eu tô vendo, a gente saqueou meio que essa casa aqui. Na real, a gente ia pedir ajuda, né? Os caras que... Pra balar aí, casamento. Te vamos que apagar. Te vamos que apagar. É, já fizeram coisa fora da lei, né? Já desceram a bala em todo mundo. É estranho que talvez estejam se escondendo aqui também. Mano, esses caras eram tipo uns fora da lei. Absurdo, tá ligado? Mano, eu vou levar até as cuecas desses caras aqui, ó. Cueca boa, meu irmão. Minha cueca tá só o gelo, meu irmão. Meu grão já tá murcho, velho. Que essa cueca minha aqui já encolheu na neve. Eu vou levar essas orbas aqui da tirassi. Quando estiver perto de itens para pegá-los, aperte R. Dá pra levar as cuecas? Achei que era zoeira que dava pra levar as cuecas embora. Pegar bala, né, mano? Bala é importante. Sua base de vida se esgota com o tempo. E agora está vazia. Enquanto estiver vazia, você sentirá efeitos negativos. Eita, mano. Pra mim, trupicar dessa escada aqui tá dois tapas. Dirceu Chapeleiro. Rapaziada, comentem aí como vocês querem que sejam o nome do nosso personagem. Tô achando que ele pode ser Dirceu Chapeleiro, Valdecir Bafo de Lobisomem ou Túlio Lobo Guará. É um nome viajado, né, cara? Aqui a gente aperta B, a gente pode ver o que tem na bolsa. Pão de avelã. Isso aqui não mata fome, nem num guaxinim, cara. Mas tá morrendo em fome. Pega uns frangos assados aqui. Não tem umas carnes de urso polar, alce da neve. Vamos pegar tudo, cara. Não vou deixar em nada aqui. O maluco levou até os travesseiros aqui, ó. Mandou a gente ver se tem alguma coisa no celeiro. Sai da frente. Vamos ver o celeiro, vamos ver o celeiro. O celeiro deve tá cheio de coisa, hein. Olha, a gente já tem uma picheirão do Tiringa aqui. Aí, ó. Celerão. Ai, meu Deus. Me brotou um cara do telhado aqui, véi. Desce a bicuda. Toma. Vai tomando aqui, ó. Upper cup, single leg. Vai entrando. Vai. É o que knockdowns são todas as feras do Wesley. Ele vai tentando agora o army lock cruzar do reverso. Se eu sou rateiro, devo te matar? Ah, você acha que eu tenho misericórdia, meu amigo? Vai tomar a pisa agora. A gente vai ter que interrogar ele. Cadê o Kondraskol? Nem sei quem é o Kondraskol, mas fala aí pra nós. Ele tá num velho acampamento de mineração no sudoeste. Aqui perto do lab. Fala mais! Eu quero saber as informações. Por que que eles estão aqui? Estamos preparando um roubo de trem. Vamos explodir os trilhos. Eu não sei mais do que isso, eu juro. Vai falando, rapaz. Você acha que eu tenho o dia todo? Bom, parece que você tem tudo sob controle, Arthur. Faz o que quiser com ele. Eu não me importo. Mas traga aquele cavalo quando terminar. Bom, a gente pode ter misericórdia, eu acho. Ou a gente pode... Pera aí. Eu ia... Eu ia falar e ele já... Ele já matou o cara. Aí ia ter misericórdia aqui, mas o cara já deu um matalhão do John Jones aqui. E matou o cara. Pegue a arma. Vamos pegar a arma aqui. Pegamos a arma do bicho. Cara, que da hora. Até o chapéu da gente cai se a gente tiver numa trocação meio violenta, cara. Isso aqui é doideira. Calma, cavalo. Calma, tordilho negro. Calma, eu tô aqui. Eu sou seu amiguinho. Você é um grande garoto, vamos pra fora. Esse cavalão aqui é bonito, hein, cara. Acho que eu vou trocar, vou bater rolo no tordilho negro. Quero esse aqui pra mim. Bora, tordilho negro. Bom, pelo que eu tô vendo, a gente vai ficar com esse cavalo aqui. Esse aqui é o mesmo que matou 12 colosso lá no Shadow of the Colosso. Agro! Vou apelidar ele de agro. Agro! Vestiga o barulho dentro da casa. Ih, tem uma mulher ali. Meu Deus, a dona Cleide tá lá. Calma, dona Cleide. Dona Cleide camisola. Deixa ela em paz, deixa ela em paz, meu irmão. A mulher já pegou os cruzidos de guaxinim da mulher. O outro é tipo o Trevor, ele é louco. Não vamos machucá-la. Aí, pra ela dar uma peixeirada em alguém, tá dois tapas. Pra ela dar uma peixeirada, tá dois tapas. Os caras tacaram fogo na casa da mina ainda, velho. O outro ali é o rato, velho. Já tacou fogo na casa. O pai de casa tinha um bêbado que bebeu tanto que tacou fogo na própria casa. Meu Deus do céu. Pô, coitada, a mulher não tem culpa de nada, né? Pé descalço na neve. Pega uma meia lá pra ela, cara. Nós viramos vilão, agora tacamos fogo na casa da mulher. O nome dele é Adler. Adler, a gente não quer ser mal. A gente só tacou fogo na tua casa, levou todas as comidas, mas ele não quer ser mal não, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Ele era meu marido. Foi de vapo. Foi jogar no Vasco. Ah não, o marido dela foi morto pelos arruaceiros, cara. Tá ali, ó. A vítima, baleada, tá ali, ó. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Cara, não aguento mais essa neve, cara. Eu quero chegar no gramado verde. Pelo menos agora tá de dia. Faz dias que não vemos ele. O clima tá melhorando. Ele é forte e esperto. Quem? Quem que é forte e esperto? Eu vou bem, amigaiu. E você, minha querida? Ai, eu preciso de você. Eu preciso que você... Eu sinto... Eu sinto te pedir isso. É o querido John. Ele se meteu numa enrascada de novo. Ninguém vê ele já faz dois. Dois dias. Seu John vai ficar bem. Quer dizer... Ele pode ser burro como uma porta inútil como um ferro velho. Mas isso não vai mudar só porque ele ficou preso numa tempestade de neve. Dê uma olhada. Javier? Javier, você pode sair com o Arthur? Para procurar o John? Pô, chega de dublar. A gente vai ter que sair e procurar o cara aqui da mulher aqui. É isso. Vou resumir a história porque eu sei que vocês não gostam da história. Vocês não gostam da barra. Tá bom, vamos atrás do John. Os cavaleiros da neve vão atrás do John agora. Quem é John? Não sei. Mas eu tô louco pra ver esse tal do John jogar. É, o John é perigoso. E também se enfiou no meio da neve. Merece também sumir. Nossa, cara. Olha que bonito esse cenário, mano. Neve pra todo que lado. Riachinha ali. Ei, eu vejo a fumaça. Vamos dar uma olhada. Tá uma toalha ali na beirada da cachoeira. Parece que alguém saiu daqui. Acharam as orbas do John. Foi por ali. Certo, vamos pra lá. Eita, mano. Deixa eu dar uma inspecionada aqui. Algumas horas no máximo. Tá tudo fresco mesmo, cara. O cara acampou aqui. A gangue do John tá por aqui, meu irmão. Ah, agora o jogo começou a dar um pouco mais de vida, mano. Tava aguentando mais só aquela neve na escuridão. Então você tava lá. Javier, o que foi que aconteceu naquele barco? A gente tava com dinheiro. Tudo parecia bem. De repente, eles estavam para todo lado. Caçadores de recompensa? Não, os Pickertons. Foi confuso. Uma chuva de balas. Mano, esses Pickertons são tipo os Pick Blinders, cara. Os caras descem a bala em todo mundo. Eu nem sei quem são esses Pickers, mas já tô com medo desses caras, meu irmão. É só soldado perigoso e cada um porta um fuzil. Olha que legal. A gente pode colocar a primeira pessoa aqui no cavalo. Ah, John! John! Aparece, John! A gente tá atrás de você! Ah, John! Cadê você? Para de bancar o abominável Homem das Neves e ficar escondido nas montanhas, John. A gente tá aqui atrás de você. Quase. Vai, vai, cavalo. Vai, pula. Pula, cavalo. Pula. Meu Deus! Eu achei que ele pulava dali, ali. Vai, prosseguindo. Ninguém lembra que eu joguei meu cavalo na ribanceira, que ele já tá com as pernas todas atrofiadas. Vamos atrás do abominável Homem das Neves aqui. O John deve tá morrendo essas horas, porque o bicho deve tá congelado. As orbas já devem tá mais geladas que tudo. Os grãos já tá murcho, que nem um amendoim, velho. Mano do céu, tá? Que jogo lindo, cara. Olha essa paisagem. A gente tá no... No pico do... Como é o nome daquele pico maior do mundo lá? O pico da neblina? Mano do céu, tá onde esse John foi subir? Tá brincando de bater... Quer entrar no Guinness Book, né? Escalar o... Escalar o Monte Everest aqui, cara. Ih, meu Deus! Mataram o John, meu irmão. Mataram o John. Cara, o cavalo tá com os intestinos de fora aqui, meu irmão. Olha. Para de atirar, seu imbecil. Olha. Parabéns. Aí o John, o John, o John. Escutamos o John aqui. Eu escutei ele. Escutei ele. É o John, aí o John. O cavalo do John tá só as tripas, mas o John tá vivo. Mano, isso aí é algum urso, pô. Um urso pardo. Alguma bicho aqui que tá... Ah, solta que matou o cavalo dele, velho. Bora! É um silicão nessa ribanceira aqui. Já era, tá bom? Que para dar uma avalanche, tudo está, pá. O John tá aqui, velho. Eu tô escutando o barulho dele. Mano, o que ele foi fazer aqui, né, cara? Eu só não quero nem perguntar. Para mim, já podia deixar morrer aqui. Só por ter se enfiado numa ribanceira dessa. Cara, do nada, eu tava em casa de boa. Quis escalar o pico do Everest aqui. E a gente tem que vir buscar. Tamo chegando, John. Tamo chegando. John, a gente tá chegando. Eu tô passando mal aqui. Maluco aqui. Vai dar uma hipotermia. E o outro tá tomando um goleiro de cachaça pra esquentar. É o uísque. Vai pro reto mesmo, Choco. Toma um uísquezinho que você já fica bom na hora, Choco. O uísquezinho, ele esquenta na hora, Choco. Sua base de fôlego não está mais vazia. Continue a comer e beber para que essas barras não fiquem vazias. Entendi. A gente precisa se alimentar dentro do jogo. Então isso aí já é uma... Parada Rockstar sempre capricha nessas coisas, né? Nesses pequenos detalhes que fazem toda de pé. Essa casa é grande, eu gosto disso aqui. Ele tá pra cá, mano. Tô escutando o barulho dele. Mano, agora eu vou pegar ele. Eu busco ele, mas eu vou entregar na mão... Na mão da... Na mão da mãe dele pra dar uma surra de vara de marmelo. Isso aqui não é lugar de se esconder no Mãe Se Esconde. Mano, ele não caiu aí embaixo, né? O que você tá fazendo aí, seu mal... Seu imundo? Caiu da barroca? Nunca pensei em dizer isso. É bom te ver, Arthur. Eu sou o Arthur? Olha onde é que eu vou me enfiar. Salvamos o cara, pelo menos. Vou ver pra levar esse mundicento agora nessa montanha. Ah, meu Deus. Já não bastava a treta. Agora tem... Um alcaté de lobo aqui. Agora lascou, meu irmão. Pai, tô com esse cadáver aí nas minhas costas. Joga ele pros lobos e vai embora. Aí eu vou ficar pra distrair, né? Ai, meu Deus do céu. Pai, a treta já vai começar aqui. Já vai o primeiro pra vala. Ai, meu Deus. Ai. Já tomou o primeiro aí. Mano, o bicho não... Tá, tá, cachorro. Sai. Dane isso, Ibama. Sai. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Vai pra lá, Totó. Vai morrer. Vai morrer. Não, não vai escapar, não. Esse aqui vai morrer. Não tem Ibama, não, rapaz. Aqui não tem direito dos animais, não. Mordeu minha mão aqui e vai tomar bala. Bora, 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 bora. Antes que apareça mais lobo aqui. Pô, esse animal aqui deu trabalho, hein, cara. É bom que você não atrase a gente. Senão eu vou apagar você. Tô me sentindo um cowboy do velho oeste. Assim, uma parada meio hardcore mesmo, tá ligado? Conheci um sujeito que foi mordido por um cachorro e morreu uma hora depois. Ih, mano. Os bichos podem ter raiva mesmo. Vai saber que doença tinha aqueles lobos, cara. E aqui, cara, é primórdios da humanidade, né? Ah, mas... Já não tinha dado um fim em vocês? Vai pra lá. Ai, meu Deus. Vai morrendo, lobo mau. Volta lá, cara, chapéuzinho vermelho. Tem mais, meu irmão. Toma, no meio da... Ai! Ele vai pegar meu cavalo. Vai morrer também aí. Ai, tem outro aqui, meu irmão. Ah, ele vai pular na ca... No meu cavalo, não. Lazaretto. Tá vindo ao caté inteiro. A turma do Batoretta vindo inteira, meu irmão. Juntou a gangue do Gondão Doce em peso aqui, velho. Aquele tiro do Blackwater. E agora é isso. Você tá numa marada de azar. Arthur, eu sempre disse que eu tenho sorte. A gente devia entrar um pouco na água pra tirar esse cheiro. Melhor não deixar uma trilha que dá bem no acampamento. É verdade. Vamos dar uma lavada aqui no nosso corpo, né? Pra não deixar rastros, mano. Porque aqui é Velho Oeste. Tudo pode... Pode gerar uma consequência, né? Pode vir os cara... Os fora da lei atrás da gente. Chegamos aqui na vilazinha. Sai, 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 sai. Não se aproxima. Não se aproxima. Ah, não. É a galera mesmo. Acharam o John. Tá aí. Tá entregue esse traço. Tem que o nada. Eu vou cobrar, tá bom? Esse cara aí me deu muito trabalho. Tem que o caramba. Eu quero moedas de prata. Porque eu fui mordido por dois lobos. Tomei uma baforada de um lobo de perto. Encontramos abrigo e estamos nos recuperando. Nessa cidade mineradora velha e abandonada. Enquanto esperamos o frio passar. Não era bem essa primavera que eu estava esperando? Mano do céu. Finalmente eu consegui, né? Um minuto de paz, cara. Os não estão conversando aqui. Vamos ver o que tá rolando aqui fora. Olha o Tordilho Negro aí. Tá bonito. Vamos lá, cara. A gente precisa encontrar aqueles pontos ali no mapa. Eu não quero perder muito tempo nessa vila, não, cara. Eu quero logo ir para o Velho Oeste, tá bom? Estou com vocês porque eu achei que gostava da ação. Os dias difíceis. E vocês tudo amarelam. Esse é um bebom aí que quer só se enfiar no meio da treta, né, cara? Nunca vi tanta cara feia. Mano, esses são tipo a gangue dos velhos... Dos fora da lei, né? Que isso, cara? O Trevor tomou um soco ali na cara do... E o Richard Rasmussen. Chegou o Mazzaropi. Seus tolos socando um ao outro. Tô tentando entender aqui, cara. Mano, vou pular um pouco isso aqui. A gente já entendeu a treta, cara. Os caras tão atrás de ação. Vambora. A gente tá atrás aí de uma galera no meio da neve, mano. Parece que a gente tá atrás de dar um primeiro golpe aqui como cowboys fora da lei. São caras assim, barra pesada, né? Parece que a bala vai cantar. Enquanto isso, a gangue do algodão doce parte para a treta. Gero sim ou perneta. Edivaldinho Mazzaropi. Encontram rastros de cavalo. E partem para cima. Buscando ação. O que dá pra ver, os únicos idiotas aqui somos nós. E eles. Mano, eles estão por aqui, velho. Eu tô sentindo o cheiro do perigo aqui. Galera, parece que vão cobrar uma rixa aqui. E o maluco ali da capa preta falou que os caras aqui fizeram maldade com alguém da família dele, que se chama Nabela. Não sei se é mulher, se é filha. Mas parece que o do capa preto aqui também passou o rato em um da família deles. Tem uma fumaça preta aqui, mano. Parece que os caras estão aqui na frente, velho. Estamos prontos ou não? Prontos pra quê? Vai rolar a coreografia dos Backstreet Boys aqui no meio da neve? Vou ali com o Mazzaropi na frente, cara. Aí, ó. Chegamos na beirada do penhasco. E tá ali a gangue do Marley, meu irmão. Quem é aquele cara de chapéu ali? É os Peaky Blinders? É eles mesmo? Os Peaky Blinders estão ali, cara. Vamos ter que executar a galera na bala aqui, meu irmão. Como é que eu pego o revolvão? Vamos descer até lá. Mano, nós dois sozinhos, os caras estão em cinco. Não é o super-homem, cara. Ai, meu Deus. Deu um soco no cavalo aqui sem querer, meu irmão. Ah, foi sem querer. Foi sem querer. Que maldade, cara. Eu tô tentando apertar o botão pra pegar o rifle aqui, ó. Pronto, peguei o rifle aqui no cavalo. Mano, uma dificuldade pra entender a parada. É uma gameplayzinha um pouco avançada, né? A gente tem que ir no modo furtivo, né? Cheirando o traseiro aqui do Mazzaropi. Mano, e a gente tá já aqui do ladinho aqui. A bala já pode começar a cantar se eu quiser. Mas a gente precisa esperar o momento certo pra atacar. Mano, tá parecendo muito aquelas vilazinhas do Resident Evil 4, não tá? Ai, meu Deus do céu. A bala aqui vai cantar. Cadê agora? Olha. Ó se eu quiser, ó. Ó se eu quisesse. Ó. Ih, que isso? O doidão não tá vendo? Ah não, esse aqui é do nosso time, véi. Esse aqui. Ah, já vou em frente, mano. Já tomo aqui. Já tomo outro aqui. Olha o capa, olha o capa. Ai! Sai, 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 sai. Olha o capa, meu irmão. Vai tomando bala. Você tá no coco. Já paguei três, hein? Tô insano. Mano, eu achei que eu que tinha morrido. Eu vi uma no meio da... Do crânia ali, véi. Toma. Calma, você não é de aço? Você é o cowboy do primeiro resto, você não é o Iron Man, cara. Calma, calma, minha vida, minha vida. Mano, agora é só na estreifada marota agora. Só na estreifada marota. Tirou o chapão do cara, véi. Já vai tomando. Já vai tomando. Mano, é quantos, véi? Já vai tomando. Já vai tomando. Mano, a gangue aqui tá tipo a Katsuki, véi. Já chega aniquilando todo mundo. Vai tomando também. Aô! Vamos pro meio da guerra. Passar aqui, passar aqui. Pra pegar a bala dos caras. Eita, miserável. Hum, morri. Mano, eu consigo ser tão ruim que eu morri pra bote, véi. Rapaziada, voltei aqui. Eu acho que eu apaguei o último que faltava, né, mano. Consegui morrer na trocação mais fraca do jogo. Imagine quando vinha os cowboy barra pesada mesmo. Vamos agora só saquear os corpos aqui dos meninos. Vamos ver o que essa rapaziada tem. Óleo de cobra, cara. O que eu vou fazer com óleo de cobra? É, a gente vai agora depredar a vila, né, mano. A gente vai tentar pegar o máximo de recursos possíveis nessa nossa vida de cowboy fora da lei. Opa, tem mais cara aí, véi. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha lá. Chegou o reforço. Ih, chegou. Que isso? Vou derrubar o cavalo dele, quer ver? Ai, cavalo, puxa. Meu Deus, matei o cavalo. Não tinha nada a ver com a treta. Matar o cavalo é covardia. Aí o Ibama vai derrubar a gameplay. New segment up. Tapa. Toma no meio da fuça. Mano, não tá, não tá, não para de vir, de vir cara, véi. Meu Deus. Calma, calma. É muita gente, é muita gente. Mano, parece que eu desbloqueei um novo poder aqui. Eita, pega. Ó, olho de gavião. Meu novo poder. Porra! Mano, não para mais de tropar cara, véi. Toma. Virou o filme do Indiana Jones aqui. Nossa, agora? Agora o homem encarnou aqui o... O Rambo, véi. Tira a cara. Tira a cara pra tu ver. Pau. Acabou? Mano, deu trabalho esses caras aqui, véi. E tem um escapando ali, ó. Vai. Vai pra lá, rapaz. É o Rafael Faradalem, tá legal? Não passa nada aqui, meu irmão. Vamos saquear todos esses caras aqui, véi. Saquei até o cavalo aqui. O cavalo não merecia. Mano, pelo jeito a gente vai terminar de saquear essa vila. Parece que ele pediu pra gente achar uns detonadores explosivos. Esse cara aqui, ele tá meio biruta, meu irmão. A gente vai ter que achar uns explosivos aqui. Eita, achamos o baú de dinamite aqui, cara. Pra que que nós vamos usar isso aí, véi? Agora a gente vai vazar. Pegamos o dinamite, estamos fortes. E vamos pra próxima missão. Ih, mano, no caminho encontramos um cara aqui. Bora, bora. Pega a bala. A bala tem que cantar. Persiga o Lace of the Crow. Vai morrer. Toma. Porque os caras não morrem, véi. Vou dar uma no cavalo dele, então. Que isso, cara? Se é do quê? De titânio? Eu não sei. Eu acho que não é pra gente matar ele, não. É só pra perseguir. O cara tem o esqueleto do Wolverine. O que se eu der uma no cavalo dele? Eita, pega. O maluco caiu. Pega ele, pega ele. Calma aí, calma aí. Calma aí. Mano, parece um linguageminho que você tá fazendo aqui, rapaz. O que eu tenho que fazer com ele? Meu Deus, eu dei uma bala no meio do coco dele. Não era pra fazer isso, não, cara. Pera aí, voltamos. Vou dar ele umas passadas por cima com o cavalo. Só pra deixar ele manso. Eita. Dele a bofetada. Dele a bofetada. Conseguimos alguma coisa. Não era pra chutar, seu animal. É, galera. Esse aí foi o começo de gameplay de Red Dead Redemption. Se vocês quiserem, parte 2, a gente joga. Porque esse começo, eu pensei que ia ser um cenário de faroeste. Foi só tiroteio na neve. Então, se vocês quiserem ver como que é a sequência, depois que a gente passar desse nevoeiro, deixa muito like e comenta aí. Quero mais, que eu vou trazer. Deixa eu ver. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí